Fala aí meu pequeno Galfeuto, Luciano Matos na área, o passo mais importante para a convocação dos excedentes do concurso PMBA, do último concurso agora, Bombeiro Militar da Bahia, foi dado, o passo mais importante para a convocação dos excedentes, foi dado agora no Diário Oficial e eu vou te explicar porquê e vou te ensinar também a ter acesso ao Diário Oficial do Estado da Bahia para você ter essa noção, acompanhar o andamento do certame, né? Vamos lá, antes da gente começar aqui a falar sobre isso, verifique sua inscrição no botãozão vermelho aqui, ative o sininho aí de notificação de vídeo novo, é de graça, não chega boleto na sua casa, me siga no Instagram, arroba Luciano Matos 19, parceria ou coisa do tipo, entre em contato comigo através do e-mail, vocêpolicial, arroba gmail.com, que também está aqui abaixo na descrição e nos comentários, beleza? Vamos lá, sem muita ladainha, sem muita churumela, você vai abrir o Google, né? Vai abrir o Google, olha aqui, já abriu o Google aqui para você, vai digitar Diário Oficial do Estado da Bahia, beleza? Pronto, o que vai aparecer aqui, está aparecendo, já dá para visualizar, Então vai aparecer essa parte aqui, Diário Oficial Online, egba.ba.gov, certo? Apareceu isso, você vai clicar, pode clicar aí, né? A próxima tela que vai abrir, deixa eu puxar aqui, para você conseguir visualizar direitinho, vai ser essa parte aqui, então a edição, vai ter o número da edição, você vai conferir a data do Diário Oficial, está aqui, ó, 2 de julho de 2024, quem está fazendo o concurso, né? Quem está fazendo o curso de formação, aliás, teve que aprender a cantar o hino 2 de julho, né? Nasce o sol a 2 de julho, então aprenda, se você for entrar aí no curso de formação, né? Da PMBA e Bombeiro Militar da Bahia, beleza? Vai clicar aqui, ó, HTML, acesso sem cadastro, né? Clicou, vai abrir essa parte, deixa eu puxar aqui, né? Abriu essa parte, o que você vai fazer? Pode clicar aqui, ó, continuar sem cadastro, a não ser que queira, né? Está realizando o cadastro aí, você vai conferir, dá uma conferida aí, Verificar aqui, pronto, dá uma conferida aí na data, tem a data aqui, ó, 2 de 7 de 2024, Beleza? Conferiu, é isso mesmo, porque às vezes você estará assistindo esse vídeo em outra data, né? E não vai dar certo esse procedimento, vai entrar aqui, ó, em Executivo, beleza? Clicou em Executivo? Vai clicar aqui, ó, em Secretaria da Administração, né? Aqui também sai resultado de concurso, Clicou aqui, ó, em Secretaria da Administração, vai procurar Superintendência de Recursos Humanos, beleza? Clicou aqui, pronto, vai clicar nessa próxima portaria aqui, ó, para abrir novamente essa pasta, Clicou, olha aqui, ó, Portaria de Prorrogação, né? Pode clicar na Portaria de Prorrogação, que cá está ela, né? Deixa eu ajustar aqui, para ficar tudo certinho, para você poder observar. Então, está aqui, ó, Portaria Conjunta, SAEB, né? Secretaria de Administração do Estado da Bahia, PMBA, Gloriosa PMBA, Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, né? Tem o número da portaria, a data aqui, está falando o quê? O Secretário da Administração do Estado, Comandante-Geral da PM e do Corpo de Bombeiro Militar, no uso das suas atribuições, né? Cumprindo, disposto e tal. Olha uma coisa importante aqui, ó, abertura de inscrições, né? Número 5 de 2022, ou seja, O concurso PMBA e Bombeiro Militar da Bahia é de 2022, o tempo passa, cara. Já estamos ali no final, praticamente, de 2024, no segundo semestre, né? De 2024, logo, logo, chega 2025 e o novo concurso, né? Existe essa expectativa, existe essa previsão. Então, se você está estudando, você tem o interesse de entrar na PMBA, do Bombeiro Militar da Bahia, não passou nesse último concurso, está estudando desde o último concurso, maravilha, né? Possui grandes chances aí de entrar no próximo sertane. Agora, se você está aguardando, está aí comendo mosca, está voando, ah, está longe disso aí, é de tal, está longe, cara, já... O é de tal, a expectativa, né, digamos assim, é para o ano que vem já. Olha para você ver como é que passa rápido. Foi um dia desse o concurso, é de tal de 2022, passa muito rápido. Então, se liga nisso, né? E se o seu foco é esse, se joga nos estudos, beleza? Então, vamos lá, né? Publicado no Diário Oficial, está aqui, para o concurso público, né? De curso de formação de soldado, da polícia militar e bombeiro militar, Resolvem o quê? Prorrogar por um ano, tá certo? Contado a partir de... Essa data aqui é muito importante, olha. Primeiro do 8 de 2024, né? Ou seja, o concurso vale aí até o dia primeiro do 8 de 2025. Então, temos aí até o segundo semestre de 2025, para que os excedentes sejam convocados. Beleza? Então, muitos excedentes podem ser convocados. Só a título de curiosidade aqui, ó. Eu sou da primeira turma da PMBA do meu concurso. Então, teve a minha convocação, né? Convocação da minha turma, a primeira. Pronto. Então, T1 entrou. Quando a gente estava ali no finalzinho do curso de formação, uma convocação, T2, entrou. Fiquei sabendo de uma terceira convocação, que aí entrou um colega meu aqui da minha cidade. E depois fiquei sabendo até de uma quarta convocação. Então, a partir de agora, com essa prorrogação, né? É que as convocações podem acontecer. Até porque, se não tivesse essa prorrogação do concurso aí, acabou o sonho. Não teria mais convocação, nenhuma convocação. Agora, só através de um novo concurso. Mas, não foi isso que aconteceu. Então, os excedentes podem comemorar. É óbvio que se prorrogaram, né? O prazo de validade do concurso é porque tem, sim, interesse da convocação de excedentes. Sem falar, né? Os excedentes de Salvador. Porque foram poucos, né? Proporcionalmente o número de vagas aí do interior, por exemplo. Então, por mais que... Ah, outra coisa que sempre me questiono. Ah, Luciano. Essa próxima convocação, essa T2, será o mesmo número de candidatos da T1? Então, possa ser que sim, possa ser que não. Não tem uma regra específica. Ah, tem que convocar 2 mil candidatos, por exemplo. Não. No meu concurso, como houve várias convocações aí, né? Foi uma convocação de uma quantidade menor do que a quantidade de vagas, por exemplo. Beleza? Então, isso pode acontecer. Várias convocações, havendo várias convocações, provavelmente a quantidade de vagas, de candidatos convocados, menor do que o número de vagas original, no edital. Beleza? Havendo uma convocação grande, gigantesca, por exemplo. 2 mil convocações aí para a Bahia toda, né? Aí fica um pouco mais difícil de uma T3 na minha visão. Tá certo? Então, a largada foi dada. A partir de agora aí, o pessoal já pode ser convocado, já podia ser convocado anteriormente. Tá certo? Mas, de qualquer forma, é muito bom essa prorrogação aí. Se você pensa em fazer o próximo concurso PMBA, se jogue, né? Se jogue, porque logo, logo também teremos um novo edital. Existe essa expectativa. O tempo passa rápido, meu irmão. O edital de 2022 foi esses dias aí, né? O tempo passa rápido. Tá certo? Informação dada a você aí. Clique aí no gostei. Se inscreva no canal. Me sigam no Instagram. Arroba Luciano Matos 19. Forte abraço. Tamo junto. E até a próxima.